A ministra Tereza Campelo participou agora à tarde da entrega do primeiro cartão do programa Incluir em Vitória no Espírito Santo. O programa Capixaba de Combate à Pobreza, conhecido como Bolsa Capixaba, faz parte das ações de superação da extrema pobreza, coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social, dentro das estratégias do Plano Brasil Sem Miséria. Os cartões vão ser distribuídos a cerca de 6 mil famílias em janeiro de 2012, com investimento de mais de 3 milhões de reais na etapa inicial.